Fala galera, beleza? Que tá falando aqui, é o Derigoi Gamers, estamos aqui com mais um vídeo, e hoje estamos aqui no Roblox, no Wolfs Live, Life 3, eu estou aqui com o Nicolas, fala em Nicolas, e aí galera? Bom gente, o Nicolas, ele tem um canal no Youtube, se você quiser ver, tá aí na descrição, tá? Eada? Escreve, dá like nos vídeos dele lá, e se inscreve no canal dele, ajuda o canal dele a crescer, né? E gente, se você quiser jogar com a gente, eu e com o Nicolas e comigo, e também com o Júlio, deixa aí os seus nick aí na descrição, na descrição não gente, só manda os seus nomes aí nos comentários aí que a gente vai adicionar vocês, ok gente? Aí a gente, né? Joga com vocês, só se vocês entrarem numa partida que a gente tá, aí você encontra a gente, aí a gente grava junto, não é Nicolas? Sim Então Nicolas, esse Wolfs Live, gente, ele é tipo, ele é um simulador de lobo, e você pega seu lobo e customiza ele, você deixa ele do jeito que você quer, tá ligado? Você deixa ele, você pode mudar a cor dos olhos, você pode mudar a cor do lobo, o meu lobo ele é, a barriga dele é branca e a minha cor de pele é, eu sou cinza e com a barriga branca. E o Nicolas é quase da minha cor, é preto e com a barriga branca também, só que os olhos dele são vermelhos, e o meu é azul, azul e vermelho, né? Sim, é nosso, é azul. Cara, sabe uma coisa que não fez muito sentido? Por que que tem um vulcão no meio da neve? Não sabia que tinha não, não tem. Isso não pode existir na vida real, isso não é normal não. Mas olha só, ó, tá dizendo que é uma hora da manhã, mas não tá de dia, tá de noite ainda, ó, as estrelas. Olha o aluno ali, ó. Ah não, é, 11 horas da noite. É, burro. Como você é burro? É, eu vou morrer. Ah, eu vou te ensinar uma coisa, dá pra fazer uma coisa muito da hora. Olha só, repara na minha cara, repara na minha cara, fica olhando pra minha cara. Olha só o que eu posso fazer. Olha só, eu posso mexer as orelhas, eu posso ficar com cara, ó, feliz, eu posso ficar triste. Pera aí, ó, aqui, ó, fica triste. Olha a minha cara, ó. Eu posso ficar surpreendido, eu posso ficar bravo, posso ficar pensando, e eu posso ficar assim, ó. Que nem um cachorro. E se eu não me engano, no G você late, deixa eu ver. O G você late. Watch, watch. Agora, não é um lobo não, Rodrigo. É só porque os lobos não laem? Estranho este jogo, sabe o estranho deste jogo? O quê? Que lobos sabem acender... É uma fogueira! Somos inteligentes. Tá pegando fogo, bicho! E aí, a gente fala, e essa é a nossa língua. A língua dos lobos, gente, desse mundo. Ah, eu só tenho uma palavra, que é... Au. Ah, sai daqui, aqui não pode, aqui não pode. Tá bom, né? Já entendi. E também, gente, esse jogo tem pack, mas eu não sei como é que funciona isso. Olha, essa é a nossa... Ah, tá bom, eu já entendi o jogo. Ah, eu posso entrar. Senão aí vai ficar aparecendo essa coisa na sua cara toda hora. Tá aparecendo uma área pra mim, vai, tudo bem. Vambora. Essa é a nossa língua, ó. Aqui é shopping. Ah, você pode comprar. Comprar... Isso. Aí, ó, eu peguei uma bola de futebol. Tem um filhotinho aqui, ó. Aqui tem muito lobo. E também não tem só esse lugar, tá, Nicolas? Vamos explorar um mapa depois, né? Deixa eu mostrar pra galera como é que é o jogo. Não é? Sim, né? Sim, né? Uhul! Ah, não caiu. Eu caí. Tá a balinha aqui, ó. Tá a balinha, ó. Tá a balinha aqui, ó. Vem aqui, ó. Vou brincar aqui. Tá a balinha. Ó, inline. Tá a balinha. Eu tô triste, porque aquela bola lá custou caro, velho. Eu tô triste, porque eu não acredito que eu perdi. Olha a minha cara de triste. Ó, tem que ir até a minha balinha, ó. Minha balinha. Minha balinha. Valeu. Legal? Legal. Vamos lá pra praia? Tem praia nesse jogo, sabia? Vamos lá. Tchou, 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 tchou. Eu vou fazer parkour aqui nessas pedras. Parcour. 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 Nesse jogo tem moedas também. Ah, aqui não é a praia. Peraí, eu sei onde fica a praia. Vem aqui. Vai, tá amanhecendo. Fiquei. Ah, peraí, eu esqueci de falar uma coisa. Você pode colocar o nome no seu lobo. Deixa eu fazer aqui, ó. Peraí. Nome... Ah, achei. Vai ser DrigoiGamer mesmo ou vai ser... Vamos mudar o nome, né? Não vai ser o nome do nosso nick. Vai ser... O nome do meu vai ser Toby. Ponto, Toby. E aí o meu vai ser... Um lobo... Você pode colocar a descrição. Não, eu vou mudar. Toby não vai ser... Ah, vai ser Toby. Vai, deixa. Lo... Ops. Lobo de... Ah, não sei o que que eu vou ter que falar, mas tudo bem. Pronto, eu sou Toby, tá? Você já colocou o nome do seu lobo? Já. Qual é o nome do seu lobo? Não é Toby. O que você vai ver? Você vai ver o meu nome aqui, ó. Cadê tu? Eu tô aqui em cima do vulcão. Nossa. Eu tô aqui em cima do vulcão. Ih! Mas que tem lava. Não faz sentido esse vulcão estar em um lugar assim cheio de neve, não é? Né? Olha o cara. Eu tô chegando lá. Ai. Eu tô... Ai, eu tô vendo você aqui. Você é esse lobo preto dele. Meu nome aqui, ó. Cara, a bola fica no meu nariz todo, velho. Meu nariz é uma bola, ó. Peraí. Eu peguei um peixe. The Wolf Dark. O lobo escuro, é isso? Aqui, ó. Aqui que é a praia. Aqui a praia, ó. Aqui, lá que é a praia. Ah, falou! Quem chega primeiro é o rei. Ah, até deixa eu te choco, soltei a bola. Regulho! O ruim é que eles não nadam, né? Show. Só que o que não faz sentido é porque que não tem um mar inteiramente aqui. Não sei. Não sei. Ah, gente, esqueci de falar também que o... O Nicolas, ele tá com um headset. Ele tá com um headset, Nicolas. É, gente. Antigamente ele tinha que falar comigo pelo celular. Nossa, a voz dele é uma merda, velho. Mas agora ele tá com um headset, agora a voz dele tá muito melhor. Não é, Nicolas? É, lógico. Mas uma coisa que não fez sentido... Porque que essa... Isso aqui é uma praia, né? Você sabe. Mas por que que não tem um mar? Tipo, não tem... Não tinha que ter essas... Pedras aqui. Posição... E os lobos também não vivem na praia, né? Eles vivem em lugares frios. Então não faz sentido. É. Nossa. Se você cair ali dentro, você morre, né? Óbvio. Vamos ver. Para que que você vai ver se é que você sabe que você quer cair dentro de um vulcão, Você morre. Morre não. Morre não. Você errou. Oxi. Mentira. Por que você não morre? A gente somos imortais? Lógico. Não sei se você tá... Você não deve tá entendendo o que eu tô falando, mas é aqui, ó. Vem aqui. Me segue. Olha. O que aconteceu comigo? Eu tô brilhando. Ha, ha, ha. Eu tô brilhando, olha aí. Tá brilhando? Deixa eu ver. Fica parado. Ah, você tá com brilhos. Que lindo. O que que é esse ninho aqui? As partes? Ah, eu sei o que que é isso aqui. Puxa aí. Aí. Ah, eu tô brilhando também. Olha aqui, ó. Comprei. Acho que você comprou. É? Mas eu tô ainda com 100. Ah, é, peraí. Então, aqui, ó. Aqui, acho que é por aqui. Nossa, será que é... Será que é fêmea? Coelho. Eu comi o coelho. Eu comi o coelho. Eu peguei o coelho. Eu peguei a comida agora. Ah, joga no chão aqui. Olha aqui. Floreste. Ele joga no chão. Ele fica deslizando. Ele já tá aqui, né? Não, aqui, ó. Aqui, ó. Vem aqui. Não, aqui que é a vila dos lobos. Vem aqui. Vou esperar aqui o coelho. Ó, é aqui que é a vila dos lobos. Hum. Não, ó. Pocotó, pocotó, pocotó. Pocotó. Um cavalo agora? Pocotó. Imagina se o lobo, quando ele correr, se fazer assim, só um pocotó, pocotó. Pocotó. Ah, vendo? Aqui, aqui é a vila dos lobos. É, eu posso comer. Se você apertar F, você morde. Só não me morde, por favor. Tá tomando dano? Deixa eu ver. Tá tomando dano. Não, não tô tomando dano. Ah, mas se eu tomasse dano, você ia fazer o que comigo? Você ia me matar? Não. Peraí. Como é que eu pego ele na boca, velho? Tem como pegar os filhotes que eu tive na boca. Ah, tomou o jeito dele. Onde ele? Aê, aê. É como? Ah, é só apertar o botão direito. Aí você consegue pegar ele. Aqui, ó. Esse é o nosso filho. Não! O que é que aconteceu? Eu fiquei tipo assim, tremendo. Você viu? Você pegou eu? Dá pra pegar eu? Como pega ele? Como pega ele? Só bebezinho. Aí, peguei. Falou, trouxa. Tchum, tchum, tchum. Vou levar ele. Ele é meu filho. Solta o meu filho. Ah, é meu agora. Não, ele é meu filho. É. 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 Ai. Cai. É. Ele é meu. Ele é meu filho. Ele é minha cor. É meu. Dani, se você usar a sua cor. Eu quero ele. É meu filho. Eu adotei ele primeiro. É meu. Tá bom, peguei ele aí. Vem filho. Vem, papai vai te levar. Esquece esse babaquinho aí. Tá louco. Se ganhar eu não. Uh! Ai, cacete. Eu não consigo pegar ele porque ele fica andando. Vem pro papai. Ele gosta de mim. Ele é preto, ó. Abre aqui. É eu. Não. Vai ele embora. É meu. Vem, filhinho. Vai eu. Ele vem. Tô triste, cara. Tô triste. Não consegui. Não consigo ter nenhuma namorada. Nenhum filho. Ninguém. É o merd. Cê é o merdente. Vem, filhinho. Vem, filhinho. Papai. É, filha da mãe. Tá dando demais. Eu não vou deixar isso. Um lobinho. Cara, olha a minha cara. Eu dei comidinha. Tô olhando. Aí, eu dei um coelhinho pra ele. Coelho pra ele. Então ele deve ser seu filho, então. Que deve tá perdido por aí. Não é? Uh! Você é todo peludo. A única coisa que é peludo em mim é a minha cauda. Eu sou tudo peludo. É? Ele se ainda... Brilhante. É meu filho? Tô seguindo meu filhinho aqui. Mas como é que ele fechou? Pera, vou perguntar pra ele. Ah, não. Acho que ele deve ser gringo. É, ele é gringo. Bosta. Tô preso, Nicholas. Eu não consigo sair. Ah, é... Eu abri. Cadê meu filho? Vou clicar. Ah, tá. Era tão simples e eu nem sabia. Ah, tá bom. Ah, meu filho. Oh, filho. Esse jogo parece um... Sei lá. Vamos encerrar um vídeo por aqui, né? Porque esse vídeo já deve tá ficando longo, né? Vamos encerrar lá em cima dessa montanha aqui, ó. Vem aqui. Tchau, filho. Ah, em cima do vulcão. Vai, vai ter que ser lá. Bom, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Deixa seu like. Se inscreva no canal. Curta minha página no Facebook. O link pra você jogar esse jogo tá aí na descrição, ok? Se diverte com seus amigos nesse jogo, né? Porque esse jogo vai dar pra você fazer o seu comentário. Pra você deixar o seu louco do jeito que você quer. Então, gente, falou! Vamos. Se inscrever. Tá bom.